Com mais de 80 anos de mercado e reconhecida nacional e internacionalmente, desde 2003 a Lorenzetti vem investindo em uma sofisticada e atualizada linha de metais. Os metais Lorenzetti são produzidos em uma moderna fábrica no Ipiranga, em São Paulo, que conta com aproximadamente 500 funcionários. Em um mercado altamente competitivo, em pouco tempo a Lorenzetti é reconhecida como uma das principais marcas de metais na preferência do consumidor. O design moderno, associado à imagem de tradicional qualidade Lorenzetti, torna os produtos campeões de vendas. A alta qualidade dos metais Lorenzetti começa pela matéria-prima, o latão, uma liga especial composta por cobre e zinco testada em laboratório no seu recebimento e durante o processo de fundição. O latão é derretido a mais de mil graus centígrados e, através de moldes especiais, transforma-se em peças que farão parte dos produtos. Este processo chama-se fundição. Depois de fundidas, as peças passam pelos processos de corte de rebarbas, tamboreamento e usinagem, onde recebem a sua formação final. Em seguida, as peças passam por processos de lixamento e polimento para eliminar as imperfeições da fundição. Após esta etapa, as peças são vistoriadas e encaminhadas para o banho de cromo no setor de galvanoplastia. Na galvanoplastia, as peças passam por vários banhos, recebendo camadas de cobre, níquel e, finalmente, o cromo. Com o processo concluído, as peças são analisadas e seguem para as linhas de montagem, onde 100% dos produtos são testados com água. Um lote ainda passa por testes de auditoria mais rigorosos para verificar as conformidades com as normas técnicas brasileiras quanto ao funcionamento e acabamento. No teste de névoa salina, verifica-se a resistência da peça à corrosão. E no teste de choque térmico, a aderência do cromo à peça. A fábrica de metais Lorenzetti é certificada pela ISO 9001 e está qualificada junto ao Programa Brasileiro de Garantia de Qualidade de Metais Sanitários e Aparelhos Economizadores de Água, o PBQPH. Estes certificados garantem a conformidade dos produtos de acordo com os requisitos de qualidade das normas brasileiras. Vamos conhecer agora algumas definições importantes. A pressão de água é medida em metros de coluna de água, o MCA. O MCA é a distância na vertical entre o nível de água da caixa d'água e o ponto de instalação do produto. A pressão de água é fundamental para o bom desempenho dos produtos. A pressão mínima de água pode variar de acordo com o projeto e a utilização do produto. Por isso, fique atento às informações da embalagem e do manual de instruções. Vazão é a quantidade de água num determinado tempo. Medimos a vazão em litros por minuto. O arejador tem a função de suavizar o jato de água, tornando-o uniforme e proporcionando economia no consumo de água. Nos produtos para cozinha, você vai encontrar o articulador, que serve para direcionar o jato de água. Os mecanismos de vedação são os componentes responsáveis pelo controle de fluxo de água do produto. O mecanismo de vedação básico, MVB, é o mais simples e recebe alguns apelidos, dependendo da região, garrapeta, courinho, vedante, etc. O mecanismo de vedação substituível, MVS, é um mecanismo convencional, onde são necessárias duas voltas e meia para a abertura total do fluxo de água. O mecanismo de vedação cerâmico, MVC, é o mais durável e o mais prático, devido ao sistema 1 quarto de volta. Você pode identificar os produtos que utilizam MVC através do selo 1 quarto de volta, constante nas embalagens. Eu quero saber que é mais rápida. Eu vou ter que ver com a abertura total do fluxo de água, e eu vou ter que ver com a abertura total do fluxo de água. O que é isso?